mas em toda Porto Alegre, Marrone. Quero mandar um grande abraço ao doutor Edmar Ulzefer Jr., que fez uma cirurgia bucal no Farido. O Farido ainda fala com um pouquinho de dificuldade, porque eu estou com pontos na boca, mas não tive dor nenhuma. E tu fazer uma cirurgia de um porte grande que eu fiz, sem tu sentir dor, nem durante o processo, e nem pós o processo, é porque quem opera é craque. Então, reverência, 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 doutor Edmar Ulzefer Jr., show, show. Claro, tenho os pontos, estou com 10 pontos na boca, isso é só desagradável, nada mais que isso. Desagradável. Agora, cirurgia é impecável, impecável. Doutor Edmar Ulzefer Jr. chama no direct, te precisar, e depois vou botar nas minhas redes sociais também o contato. Ele é craque, craque, tá bom? Pessoal, ô passarinho, o cara vai ficar, hein? Para o terror dos vermelhos, para o terror da Ive, para o terror dos colorados que se dizem neutros na imprensa, Renato deve ficar no Grêmio em 25. Renato deve ficar no Grêmio em 25. Eu falei para o passarinho aqui no Não Se Briga Com a Notícia, só tem duas possibilidades de ele não ficar. Uma é ele não querer. E outra é o Grêmio ser rebaixado. Como o Grêmio não vai ser rebaixado, e ele quer, então aguardemos. Hoje é dia 9 de setembro. Ah, o Farid está falando com muita antecedência. Sim, com muita antecedência. O presidente Alberto Guerra pode ter os defeitos que tem, e todo mundo tem defeitos. Mas o presidente Alberto Guerra é uma pessoa inteligente. E ele sabe que tirar o Renato do Grêmio é amputar as suas duas pernas. É amputar as suas duas pernas. Então, o Grêmio começa a pensar 25. O Grêmio não vai cair. O Grêmio não vai cair. Mas já, já. Eu tenho muitos assuntos aqui. Eu quero trazer alguns bastidores para você. O passarinho, deixa eu mostrar aqui o meu santinho. Olha aqui. Eu só não tenho imagem aqui. Está fechado aqui, Flavinho? Boa. Está vendo aí, pessoal? Aqui é meu candidato a vereador. Pessoa que eu confio. Pessoa que faz muito pela Zona Sul de Porto Alegre, mas não só pela Zona Sul de Porto Alegre, por toda Porto Alegre. Pessoa que trabalha 16, 18 horas por dia pelo cidadão Porto Alegre. Então, quem gosta do Farido, eu boto a minha imagem aqui com o vereador Gilson Padeiro, com muita honra e com muito orgulho. E quem gosta do Farido e que perguntou o Farido vai concorrer a vereador, o Farido vai concorrer... Não, o Farido não vai concorrer a vereador. Mas se você gosta do Farido, você vai votar no Gilson Padeiro. no 45, 7 e 45. É um voto que vai te representar na Câmara de Vereadores. É um voto que vai... com o Farido, com o Farido, não vai concorrer a vereador, não vai concorrer a vereador. Vão...